Salve, salve galera! Salve, salve molecada! Voltamos trazendo mais um vídeo, informações do nosso mod de motoristas, deixo meu convite, você não é inscrito, vem, escreve com a gente, pessoal, não perca as novidades do mundo do Aerotruck, gente, tudo que está saindo de novo, tudo saindo de atualização, não há 1.45 que estamos trazendo para vocês, agradeço a sua inscrição, agradeço a sua presença e vamos falar do mod, pessoal que não conhece é o mod que adiciona os amigos do tio Cláudio, você que mandou foto para mim, você que tem, que quer mandar foto, seja meu amigo, participa das nossas lives, apareça nos nossos vídeos e mande sua foto para que nós possamos estar adicionando. Então pessoal, quem não quer ter o tio Restanho, quer ter o tio Cláudio, tem a tia Lu, tem o Edson, tem o mestre Carrati, tem o Moraizão, tem o Negão do E.A., entre outros amigos que nos mandaram a foto para ter a sua foto lá nos motoristas. Temos duas novidades nesse mod, pessoal, a primeira novidade é que agora o mod está na oficina Steam, é isso aí, a segunda é que também é para American Truck, aqui embaixo você tem a lista dos motoristas, tá, atuais motoristas hoje que participam do nosso mod, tá bom? E temos aqui, pessoal, o link do nosso canal. Então se você não conhece o mod, aqui tem até um videozinho que eu fiz anteriormente, porque nesse perfil que eu estou, não dá para mostrar os motoristas, os amigos lá nas agências de recrutamento, porque estou no perfil novo, só tem uma agência descoberta. Quanto mais agências você tiver, maior a possibilidade de você encontrar os amigos, tá bom, pessoal? Você pode ter a sua foto, a foto nossa no motorista principal ou sua foto se você tiver como motorista principal ou a foto de qualquer amigo, muito legal, muito bacana. Deixa eu mostrar agora aqui para vocês, deixa eu entrar aqui, ó, na oficina, na nosso gerente de mods, tá? Então o nosso mod está aqui, ó, está aqui, está ativado, o oficina Steam, os créditos é totalmente do Roger Pisan, ele é o criador, né, o idealizador do mod, ele é o amigo que criou o mod, que teve a ideia bem bacana mesmo, clicando aqui, você nem precisa ir lá, você tem todas as informações do mod, tá aí esse mod que ele está escrito aqui, ó, esse mod coloca no ITS2 os amigos, no caso também, American Truck, os amigos do Cloud Game Oficial, das agências de motoristas de forma aleatória, descobriu mais agências no mapa para ter mais chances de encontrar os amigos, muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, quando, 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 opa, deixa eu conferir se eu deixei o mod ativado, a gente sai lá, às vezes chega lá, não está, não, está ativado, quando, é, você, ó, pode ver, ah, tio Claudio, mas cadê? Não está a sua foto, calma, aqui sempre vai ser assim, tá? Então se você já tem um perfil, é, tio Claudio, o meu perfil já joga há muito tempo, é só pôr o mod ativar, escolher a foto, ir lá na editar, né, editar perfil e trocar a foto, quando você sair, vai aparecer a foto que você escolheu lá no começo, na primeira vez, mas depois que você entrar no jogo, também vai estar a foto escolhida. Outra coisa, se for perfil novo, vai acontecer a mesma coisa, você vai escolher a foto e vai estar aparecendo a foto original do jogo, mas quando você entrar no jogo, ó, está aqui, ó, foto do tio Claudio, está aqui, e também aparece, né, pessoal, que vem aqui, eu tenho, não tenho, mas vai aparecer aqui, ó, não vai aparecer nenhum amigo, quer ver, ó, quer ver? Quatro, uma agência só, aí vai aparecer, por exemplo, aqui, por exemplo, se fosse o tio Restanha, tá? Restanho, se fosse o AC Carrat, já tá? A C Carrat, vou assistir o Cláudio, tá? Cláudio Game, então aparece aqui, nesse perfil, infelizmente, não dá pra mostrar, nesse mapa que eu tô, que é um mapa original, não dá pra mostrar, porque tem só uma agência, nos mapas que eu tenho mais agências, não estão funcionando, tá? Que é o mapa real que eu mais tinha, agências descobertas que eu mais tinha, motores lá, eu tinha uns três ou quatro, então, e aí eu não lembro outro mapa que eu tinha, aí eu ia ficar pensando, procurando, eu decidi gravar aqui mesmo, tá? Então, vou deixar o link aí pra vocês, eu fiz sinistinho, baixem lá, vocês viram que eu até dei uma premiação lá de obra de arte, marquem com um favorito, joguem nosso mod, vamos apoiar aí o nosso amigo Rogerzão Pissan, um abraço pra você, vou deixar outros mods pra vocês, ó, esse titãzão aí que a gente já lançou aí o vídeo pra vocês lá do Fernando Gamer, pra vocês poderem curtir e se divertir. Pessoal, curtam o mod, se divirtam, quer ter sua foto? Lembrando, amigo do tio Claudio, tá, pessoal? Que tá nos acompanhando, que nos segue, que vem nas nossas lives, que nos conversa com a gente, com o tempo a gente vai adicionando as novas fotos, se você me mandou, não se preocupe, estarei adicionando em breve. Um forte abraço, fique com Deus, eu fui, meus queridos.